TV Univates, para você, para o nosso Vale. E Rodrigo Rotter é selecionado mais uma vez para comandar a seleção gaúcha de vôlei. Esse é o Jornal da Univates, que começa agora. E você, fique conosco! Boa noite! O Vale do Taquari poderá receber R$ 38 milhões com a distribuição dos royalties de petróleo. A divisão ocorrerá a partir de abril. A decisão, no entanto, depende do Supremo Tribunal Federal, que avalia a ação judicial enviada pelos estados. Com aprovação, o município de Lajeado receberá R$ 1.550.000,00, Venâncio Aires R$ 1.400.000,00, Estrela R$ 954.000,00, Taquari Teutônio R$ 834.000,00 e Arroio do Meio Encantado serão contemplados com R$ 715.000,00, E a decisão do STF for positiva. O governo federal acredita que a definição sairá até a próxima semana. E a audiência pública encantada discute a situação dos pedágios no estado. O governo apresentou o plano de redução de tarifas, investimentos e conservação das rodovias. Na contramão aos contratos vigentes nos pedágios estaduais, é proposto um novo modelo de trabalho adequado a cada região. Discutir o projeto de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, ouvir quais as condições gerais das estradas gaúchas e saber o que está sendo proposto para as praças de pedágio. Bem, se depender exclusivamente da nossa vontade, nós retomaremos para o poder público esta praça. Esses diálogos aqui do CDS, eles visam exatamente isso. Nós mostrarmos qual é a nossa política, qual é o modelo que nós queremos implementar dos pedágios e também já indicar à população o rebaixamento do preço das tarifas, do preço dos pedágios. Nós achamos que os preços atuais são abusivos e o serviço correspondente, inclusive, não condiz com o próprio preço. Na audiência pública, novo modelo dos pedágios, representantes da comunidade tiveram a oportunidade de mostrar diversos pontos de vista. Gilberto Piscinim, presidente da cooperativa Cozuel, explicou que as altas taxas tributárias pagas, inclusive com pedágios, ajudam a contribuir para o êxodo rural. Já o presidente do Codevate levantou dados. Segundo ele, em 2010, os pedágios arrecadaram 424 milhões de reais, sendo que nas seis praças pertencentes ao Vale do Taquari, foram pagos 103 milhões de reais, o que representa um quarto do valor do Estado. O polo do Vale do Taquari, o polo Lajevo, tem seis praças de pedágio. A praça de Fazenda Vila Nova, a praça de Cruzeiro do Sul, a praça aqui de Encantado, a praça de Boa Vista do Sul e uma extorsiva praça, que é a praça de Marques de Souza. Não há explicações, não há como compreender, numa praça se cobre o dobro do que qualquer outra praça. Mesmo que os contratos permitiram, na época, mesmo que num mesmo local foi possível alocar o equivalente a duas praças, e isso justifica que se cobre o dobro de Marques de Souza, a empresa que oferece o serviço não tem o dobro do custo. Então não pode ser o dobro do que é numa outra praça. No mínimo, há uma economia da não existência de custos de manutenção de uma praça a mais, que deveria ter sido repassado, deveria ter sido discutido pelo Estado. Ney Lázari trouxe ainda números como o valor gasto por habitante com as estradas pedagiadas. Moradores da região metropolitana pagaram 30 reais em 2010 cada. Já os do Vale do Taquari tiveram que desembolsar 300 reais no mesmo ano. Então, o Vale do Taquari admite sim a existência de pedágio. Mas, nós queremos que haja uma redução do preço, que haja uma garantia de investimentos, e que o pedágio regional seja controlado, esse controlado, entre aspas, mas seja acompanhado por um comitê regional, que também investiga, sugere, propõe, e veja em que está sendo investido, onde está indo o recurso desse projeto. Olha, nós vamos, já certo, mínimo 25%, nós vamos rebaixar para os carros. E os caminhões entre 30% e 40%. Portanto, vai ser um aumento de poder aquisitivo da população de maneira indireta, porque vai pagar menos pedágio e vai sobrar mais dinheiro para lazer, para comida e para outras coisas. O Centro de Controle de Zoonoses e Vetores de Lajeado realiza a feira de adoção de cães adultos e filhotes. Além de chipagem gratuita aos cães da comunidade, será no dia 23 de março, das 8h30 da manhã às 5h da tarde, no Centro de Zoonoses, que fica na Avenida Benjamin Constante, no bairro Conventos. A população deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência para adotar um cão. E a seguir, a previsão do tempo para amanhã. E a opinião de um padre lajadense sobre a escolha do novo Papa. Nós já voltamos. O Salão de Turismo dos Vales, o Turis Vales, vai ocorrer de 15 a 17 de agosto no Parque do Imigrante e deve atrair cerca de 7 mil visitantes. O Turis Vales 2013 vai contar com 230 expositores, vindos de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. O público-alvo são profissionais e empreendedores da área do turismo, que possam comercializar em todo o Brasil o Vale do Taquarei e o Rio Pardo como destinos turísticos. Para isso, estão sendo desenvolvidos materiais que exibam os atrativos destas regiões. Para serem distribuídos na feira, além da possibilidade de conhecer novas rotas, roteiros e atrativos turísticos, o público poderá assistir a apresentações artísticas locais, adquirir artesanatos, produtos agroindustriais e saborear a gastronomia típica regional. E a presidente Dilma Rousseff participará da missa que marcará o início do pontificado do Papa Francisco, marcada para a próxima terça-feira, dia 19. Dilma decidiu aceitar o convite do Vaticano para participar da posse no início desta tarde e ainda não definiu quais os outros representantes do governo que a acompanharão na viagem até o Vaticano. A data que a presidente embarca ainda não está definida. O conclave elegeu, nesta quarta-feira, Jorge Mário Bergoglio como novo Papa. Após uma eleição histórica, ele é o primeiro Papa latino-americano e também jesuíta. Hoje conversamos com o padre Antônio Poo, da Igreja Santo Inácio de Loyola, sobre este assunto. O nome do escolhido pelos 115 cardeais foi anunciado com a tradicional fórmula latina, o termo que em português significa temos um Papa. Bergoglio, de 76 anos, escolheu se chamar Papa Francisco sem o numeral. Um novo Papa, para nós, também significa uma renovação na Igreja. E como está a Igreja neste mundo em tantas e tão profundas mudanças e também diante das situações de problemas que a Igreja atravessou e atravessa, é muito interessante essa notícia. Temos um Papa novo para trazer uma esperança nova e, com certeza, para renovar a Igreja. A decisão dos cardeais pelo Papa argentino surpreendeu, pois, apesar de citado inicialmente, não aparecia nas últimas listas de favoritos, que incluíam o brasileiro Dom Odilo Scherer e o italiano Ângelo Scola. Inclusive, a surpresa pelo nome que adotou, porque o Papa, adotando um nome, adota uma missão. E ele, adotando o nome Francisco, tanto remete a Francisco de Assis, que foi o grande renovador da Igreja, especialmente pelo testemunho de pobreza, quanto remete a um outro, São Francisco Xavier, que foi um grande missionário. E agora vamos à previsão do tempo. Hoje o sol apareceu, mas ainda ocorreram períodos de maior nebulosidade na região. Amanhã o sol aparece entre nuvens, mas haverá circulação de umidade no estado, o que pode deixar condições favoráveis para a chuva isolada no decorrer do dia. Segue frio ao amanhecer e temperaturas amenas à tarde. Enlajado, as mínimas ficarão nos 16 e as máximas nos 25 graus. E no próximo bloco você confere como estão as vendas de chocolate para a Páscoa. E concurso do Magistério tem mais de 81 mil inscritos. A gente já volta. A gente já volta. A gente já volta. O prefeito Luiz Fernando Schmitz e o secretário-geral de governo Auri Reiser receberam representantes da SLAM que solicitaram a renovação de certificação da entidade beneficente de assistência social. Conforme o vice-presidente da entidade, Italo Reale, o requerimento de renovação foi executado fora do prazo de seis meses exigido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome. Deste modo, a entidade não receberá isenção de certos encargos financeiros. Conforme Schmitz, o Poder Público Municipal, dentro das possibilidades legais, tentará ajudar na agilização do processo junto ao órgão competente. A SLAM trabalha há 55 anos em prol da comunidade e atualmente atende cerca de 550 crianças em sua rede. O concurso do Magistério Gaúcho tem 81 mil e 700 inscritos, de acordo com dados divulgados hoje pela Secretaria Estadual de Educação. As inscrições para os interessados em concorrer a uma das 10 mil vagas oferecidas encerraram nesta quarta-feira, dia 13 de março. A validade da seleção será de dois anos, podendo ser renovada por mais dois. O concurso terá prova objetiva e de títulos. Do total de vagas, 10% são reservadas para candidatos com deficiência e 16% para negros. Faltam pouco mais de duas semanas para a Páscoa. Os supermercadistas do Vale do Taquari apostam que as vendas de ovos de chocolate sejam superiores às do ano passado. Supermercados da região projetam aumento entre 20% e 25% nas vendas de Páscoa se comparado com o ano passado e apostam na variedade como atrativo para as vendas. Teve uma venda boa, as novidades estão chamando muita atenção dos pais, as crianças já estão pedindo até para não ficar sem. Deixa e às vezes não encontrar o que procura. Então acontece muito, até por isso que o pessoal já está antecipando a linha de brinquedo. Compra antes para não chegar no último dia, porque às vezes a criança quer aquele brinquedo. Então se tu chegar com outro não é a mesma coisa. Então eu já antecipo a compra para não ficar sem a variedade que a criança pediu presente. O que pode segurar um pouco as vendas é o valor do imposto agregado aos produtos. Nos ovos de Páscoa, os impostos representam 38% dos preços, conforme aponta estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. No caso dos bombons, 37% do preço vai para os cofres federais, estaduais e municipais. Aqueles que optarem pela compra em barra de chocolate irão se deparar com uma carga tributária de 38%. Mesmo assim, os supermercadistas estão otimistas e esperam que as vendas nesta Páscoa superem dos anos anteriores. A gente aumentou em torno de 25%, então esperamos vender tudo, que não sobe nada. E a seguir, Rodrigo Roter é selecionado para comandar a seleção gaúcha de vôlei. E continuam as ações para inibir a bagunça na Avenida Talline. Nós já voltamos. O Brasil vendeu 59 milhões e 500 mil celulares e smartphones em 2012, o que representa uma queda de 11,2% em relação ao resultado de 2011. O desempenho do setor reflete a queda de 25% nas vendas de celulares mais básicos. De acordo com as expectativas, o Brasil será o quinto maior mercado de smartphones este ano, ficando atrás de China, Estados Unidos, Reino Unido e Japão. Em 2012, o Brasil era o nono mercado mundial de smartphones. O presídio estadual de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, passou por revista na manhã desta quarta-feira, dia 14 de março. A ação foi realizada por agentes da SUSEP com apoio de policiais militares. Alguns detentos do local foram transferidos para outras casas prisionais. Nos últimos dias, os detentos realizaram queima de colchões com a intenção de pressionar para que ocorressem essas transferências. O presídio de Bento Gonçalves tem capacidade para abrigar 198 presos, no entanto, 280 detentos estão no local. Membro da Comissão Técnica nas Seleções Gaúchas desde 2002. O professor de Educação Física da Univates, Rodrigo Rotter, é técnico principal da equipe desde 2006 e neste ano foi convocado mais uma vez para comandar a Seleção Gaúcha durante o Campeonato Brasileiro de Seleções. É isso mesmo, Marcos? É verdade. Bom, a Seleção Feminina Infanto e Juvenil de Vôlei está treinando e, aliás, está começando a fazer os primeiros testes, jogos, para ver como é que vai chegar no Campeonato Brasileiro de Seleções. O Rodrigo Rotter é o técnico dessa seleção e é dele que a gente vai saber agora, então, como é que está indo esses preparativos. Até porque ontem teve uma partida que dá para se dizer que é um primeiro teste contra uma equipe que está treinando em Porto Alegre pelo Dene Peixoto. Exatamente, Marcos. O que a gente está fazendo agora é avaliando bem o nosso grupo. Nós estamos treinando com 18 meninas. Dessas 18, 12 vão ir para o Campeonato Brasileiro, que vai ser em final de abril, de 22 a 27 de abril, em Chapecó. Então, ontem marcamos um jogo contra a Seleção Gaúcha Juvenil, uma categoria acima, que está indo para o brasileiro deles, que é na próxima semana já, para poder dar uma avaliada e criar alguns parâmetros para os próximos treinamentos. Pois é. Não é o primeiro ano que você integra a Comissão Técnica, na verdade, já tem vários títulos, inclusive, com a Seleção. Mas, na verdade, esse ano eu tenho o apoio do Marlon, que, na verdade, faz parte da Comissão Técnica das equipes do Colégio Martin Luther, e que também faz parte da VATS, e que vocês estão fazendo esse trabalho em conjunto. Como é que está indo, até o momento, o trabalho de vocês dois? É, esse ano a gente está tentando fazer um diferencial com relação aos outros anos, porque, normalmente, o Campeonato Brasileiro era sempre mais para o final do ano, e esse ano ele vai ser em abril, que a gente considera ainda bastante cedo. Então, para ter todo um suporte de início de temporada no qual essas meninas estão passando, voltando de férias, a parte da preparação física é uma importância ainda maior. Então, esse apoio do Marlon como preparador físico está sendo fundamental, de extrema importância, para que as meninas, principalmente, não se lesionem, em primeiro momento, e em segundo momento, que consigam melhorar o seu condicionamento físico, para poder ter um bom rendimento na competição. O que você acredita que possa estar melhorando esses treinamentos da Seleção Gaúcha com vocês, tendo o Rodrigo Rotter e também o Marlon à frente, para as equipes de base do Colégio Martin Luther? É, nesse jogo de ontem, por exemplo, na categoria Juvenil, que vai para o Brasileiro na semana que vem, tem a Bárbara Krug e a Stephanie Schwartz, que são duas atletas nossas que estão convocadas jogando pela Seleção, e tem mais sete meninas que estão dentro dessas 18, que são na nossa categoria de base na Infanto. Isso traz um reflexo muito positivo, primeiro, pelo grau de exigência, experiência e melhora, que essas atletas que estão participando da Seleção adquirem, mas também, além disso, para as meninas que estão nas nossas equipes de base, usar elas como referência e como motivação para que amanhã ou depois sejam essas meninas mais jovens que estejam integrando essa Seleção. Então, nos traz diversos benefícios de duas formas, não só para aquelas que estão participando diretamente dos treinamentos, mas como as outras que podem observá-las em ação e usá-las como exemplo. Pois é, e justamente em observar atletas e ver como exemplo de futuro promissor, tem vindo aí uma peneira do Colégio Martin Luther no dia 20, e que também pode ser uma oportunidade para novas atletas estarem integrando os grupos do Colégio Martin Luther. É, mas como vocês já bem sabem e acompanham, a todos os anos, tradicionalmente a gente faz duas peneiras no ano, uma sempre no início e uma no final, a peneira no final do ano, que ocorreu agora no final de 2012, sempre projeta uma formação de equipes para o ano seguinte, e essa peneira no início do ano seguinte é justamente para tentar descobrir meninas que possam se encaixar nas necessidades que as nossas equipes têm. Então, as duas peneiras têm caráteres diferentes, mas as duas são de extrema importância, porque nós ainda temos algumas vagas, algumas carencias dentro do nosso grupo, tem algumas equipes novas que a gente está abrindo, algumas categorias, como pré-mirim e pré-infantil, que são as categorias de acesso para as equipes de competição, que sempre estão de portas abertas, e é o nosso vale com muitos expoentes e potenciais de futuras jogadoras de vôlei, todas estão convidadas para no dia 20, às 15 horas, no ginásio do Colégio Martin Luther, vir lá bater uma bola conosco e a gente poder observar e conversar com essas meninas. Tá certo, então, reforçando o convite do Rodrigo, todo mundo procurando o Colégio Martin Luther para se inscrever na peneira e também desejando boa sorte para a seleção Gaúcha Infanto de Venu no Cooperato Brasileiro de Seleções, eu volto ao Estúdio de Jornal da Univates com Marcos Ruschel e Daniela Malmo. Obrigado, Marcos. E lembrando você de casa que a TV Univates, preocupada com as questões sociais, entre outras, defende a causa de ordem e convívio na Avenida Avelino Tallini em frente à Univates. Ações realizadas na extensão da avenida, feitas em parceria com o Departamento de Trânsito da Prefeitura e a Brigada Militar, vão continuar ocorrendo de forma periódica. Conforme o coordenador Euclides Rodrigues, a iniciativa tem como objetivo inibir o barulho feito na madrugada com música e competições de velocidade. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui, lembrando que logo mais às 9 horas da noite, reestreia o programa Gestão S.A. e você não pode perder. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri